O Tribunal de Contas do Estado do Ceará, o TCE, já organizou suas equipes para uma fiscalização em ao menos 100 prefeituras cearenses e alguns órgãos da administração estadual. No Estado do Ceará, nós temos 184 prefeituras, incluindo a da capital. O TCM quer fiscalizar agora, diretamente, ao menos 100 dessas escolas. É uma medida providencial, porque o que se tem falado de desvio de recursos públicos nas administrações públicas do Estado do Ceará é alguma coisa de estarrecer. Sem dúvida, essa decisão do Tribunal de Contas vai trazer muitos proveitos para os cearenses, porque, sem dúvida, também a roubalheira vai diminuir um pouco. Aliás, há vários dias tem equipe do Tribunal de Contas do Estado do Ceará na prefeitura de Caucaia, uma das maiores do Estado do Ceará. Foram atrás de uma coisa e encontraram várias outras coisas. E assim vai ser em muitas outras prefeituras do Estado do Ceará, principalmente aqui na região metropolitana de Fortaleza, como Eusébio, Aquiraz e por aí vai. E órgãos da administração estadual. Nós temos aí alguns contratos firmados na área da Secretaria de Saúde e na área da Secretaria de Assuntos da Casa Civil, que no meio aí, quando se fala dessas coisas ruins, dá para deixar cabelos arrepiados. Esses contratos precisam passar por um pente fino.